A questão é a seguinte, o Hendrick tem que ser passo a passo. É um talento mesmo, mas a gente conhece esse talento da base. A gente não conhece esse talento sendo titular do Palmeiras e jogando campeonatos. Nós não conhecemos. E o Abel está fazendo um ótimo trabalho. O Abel está sendo consciente, não está caindo na badalação, na pressão. Pô, falar que... Eu já sou absurdo falarem que o Hendrick tinha que ser titular do Palmeiras. Absurdo. Falar que ele tinha que ir para a Copa, então não dá nem para discutir isso. Aí eles dizem, pô, mas o Pelé foi, gente. Mas o Pelé foi, mas é o Pelé foi. Pelé foi porque é o Pelé. Aí o outro argumento era, pô, tem que fazer que nem fez com o Ronaldo em 94. Gente, o Ronaldo em 94 já era titular um ano e meio do Cruzeiro. Já tinha disputado o Campeonato Brasileiro. Já tinha feito uma pancada de gols no Campeonato Brasileiro. Fez gols contra o Bahia, fez gols contra o Flamengo. Eu joguei contra o Ronaldo. Eu vi o Ronaldo jogando dentro de campo quando ele começou. O Ronaldo foi porque ele já tinha apresentado no profissional a condição dele suportar a pressão, o corpo a corpo, sabe? A malandragem dos zagueiros, né? Tudo isso acontece. O Hendrick está subindo só com talento, gente. Se o zagueiro quiser dar uma pegada forte no Hendrick sem que ninguém perceba, o cara faz. E o Hendrick não vai nem perceber, porque ele é muito garoto ainda. Ele tem 16 anos. Então o Abel está fazendo um ótimo trabalho. O Hendrick tem Olimpíadas pela frente. Tem, se quiser, Mundiais sub-20, Mundial sub-17. Ele pode começar a ir para a seleção lá na outra Copa. Tem que ir com calma. O Hendrick tem que ir com calma. Tem que tratar com cuidado, sabe? É assim que tem que tratar o Hendrick. O Hendrick tem que ir com calma.